Fala DigiEscolhidos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma Evolução Correta, onde a gente fala sobre as linhas evolutivas mais coerentes para todos os Digimons. E hoje a gente vai estar falando de Digimon Frontier, né? Mais uma vez, onde esse Digimon apareceu pela primeira vez, e obviamente ele faz parte de toda a franquia. Mas esses Digimons funcionam de maneira um pouco diferente. A linha evolutiva fica igual de certa forma, mas eu vou estar explicando algumas coisas para vocês primeiro. Então, vamos começar. Então, galera, obviamente essa linha evolutiva vai começar da mesma forma que a maioria de todas as outras, através de uma Digitama. Porém, como o pilar desse vídeo é um pouco diferente, como eu quero que ele seja o pilar, mesmo ele sendo um Digimon já de um nível um pouco maior, eu vou estar mostrando para vocês agora os três primeiros níveis dessa linha evolutiva. E eles são, a partir da Digitama, obviamente, o Yukimi Botamon, que vai evoluir para um Hiarimon, que vai evoluir para um Blue Comon. Então, eu sei que muitas pessoas vão achar um pouco estranho, principalmente o Blue Comon está aparecendo aqui, mas eu vou explicar para vocês, galera. O que acontece é que toda essa linha evolutiva envolve Digimons que tem a ver com gelo. Envolvem Digimons, inclusive, que tem fraqueza contra fogo, contra lugares muito quentes, né? Então, como, por exemplo, o próprio Blue Comon é um Digimon que tem a maior parte de seu corpo formada por gelo, então, se ele fica perto de algum lugar quente, de um Digimon muito quente, o corpo dele começa a diminuir e ele começa a ficar muito mais fraco. Isso também se aplica ao Yukimi Botamon e ao Hiarimon, onde eles são bem fracos contra qualquer coisa que solte calor, que seja quente, um Meramon, por exemplo, seria quase fatal para Digimons como esses logo de cara. Então, eu acho que eles ficam muito bem para começar essa linha evolutiva, até mesmo o Blue Comon, mesmo que a gente conecte o Blue Comon com outra linha evolutiva, com certeza. Eu acho que ele fica muito, muito bem e coerente aqui dentro dessa linha evolutiva. Maravilha? Então, só mostrando para vocês como isso vai começar, mas agora esse Blue Comon vai passar por uma situação muito especial dentro do mundo digital e vai alcançar o pilar desse vídeo. Chega, então, a um Chakmon que já está aparecendo para vocês aí e ele vai ficar ocupando a posição de nível adulto dessa linha evolutiva. Normalmente, os Digimons de nível híbrido têm a força meio variada, depende muito, mas eles têm meio que uma colocação nas evoluções normais e, no caso, os espíritos humanos normalmente ficam como o nível adulto de evolução. Então, Chakmon, galera, ele literalmente parece um urso polar, meio que um ursinho de pelúcia, de certa forma, vestido como se fosse um guerrilheiro com bazuca e tudo, né? É até bonitinho. E o nome dele, Chakmon, se refere a várias coisas diferentes. Inclusive, ele já teve alguns nomes um pouco diferentes no Japão, sendo o nome principal dele Chakmon. Se refere, por exemplo, ao frio, a tremer de frio, a ursos polares. Então, tudo isso, mas o nome principal dele é Chakmon mesmo, né? Então, bem interessante aí. Quem assiste o Chakmon Frontier vai lembrar muito bem dele. E na descrição dele, obviamente, é citado que ele é parte do espírito de um dos Dez Guerreiros Lendários. Ele representa o gelo, né? O gelo total do mundo digital. E daí, indo um pouco mais pra frente, é falado um pouco da personalidade dele, onde ele é o tipo do Digimon que, em primeiro lugar, não age, na maioria das vezes, por vontade própria. Ele gosta que alguém passe uma ordem pra ele, como se ele fosse um soldado. Inclusive, muitas vezes, quando ele não tem uma ordem pra seguir, ele fica até meio depressivo. Ele fica bem triste, né? Então, interessante aí. Ele gosta que os outros fiquem mandando nele. Fora isso, todo o corpo dele é formado por neve, por gelo. Ele consegue até modificar o próprio corpo. Ele se espalha pelo chão, como se ele fosse um monte de neve. Mas o formato do corpo dele é bem o de um ursinho polar, algo do tipo. Ele não é um Digimon muito grande, inclusive. Comparado a outros Digimons de nível adulto, ele fica ali pelo tamanho de uma Teiumon um pouco maior, por exemplo. Além disso, é dito que ele sempre conta pros outros que ele faz parte de um time de ursos polares, de guerra e coisas do tipo. Mas quando perguntam mais detalhes, ele diz que é algo super secreto. Então, a maioria das pessoas imagina que tudo isso daí é só um sonho dele. E ele fica contando pros outros, como se fosse uma grande brincadeira. Mas ele acredita que é verdade. Mesmo assim, ele é muito bom com as armas que ele leva, como se ele fosse um guerrilheiro mesmo. E os tiros que ele dispara são todos bolas de neve. Mas são bolas de neve muito, muito poderosas. Inclusive, ele consegue dar tiros diferentes dependendo do que ele vai fazer, contra qual inimigo ele tá lutando e por aí vai. Então, ele é bem versátil, de certa forma. O que é bem interessante. Tem controle sobre gelo, sobre neve, esse tipo de coisa. O que faz dele muito poderoso. Apesar dele ser meio engraçado quando ele tá fazendo as coisas dele, né? É bem legal. Então, galera, esse foi o Chakmon que vai começar essa linha evolutiva mesmo. E agora a gente vai pra quando ele fica vivo, tempo suficiente no mundo digital. Chegando no nível perfeito, então a gente vai ter dois Digimons que se encaixam nesse nível. O primeiro dos dois sendo o Blizzardmon, que já tá aparecendo pra vocês aí. Então, bem interessante, né, galera? Agora, esses Digimons, como o Blizzardmon, tiveram um nome diferente quando eles vieram pra versão dublada de Digimon Frontier, né? Então, no caso, ele era chamado de Kori Ikakumon. Eles queriam mudar os nomes desses Digimons pra que eles ficassem mais próximos dos Digimons do Digimon Adventure. Talvez porque eles acharam que essa temporada não ia fazer tanto sucesso. Mas o nome original desse aqui, por exemplo, é Blizzardmon, que combina muito com ele. Vocês vão entender. De aparência, ele parece meio que um monstro das neves, um guerreiro meio viking, assim, né? Com cabelos enormes e brancos, assim, amarrados em tranças e machados de guerra enormes e por aí vai. Meio que um abominável homem das neves guerreiro, digamos assim, né? O nome Blizzardmon significa monstro tempestade de neve. Mas esse Kori, do Kori Ikakumon, significa mais frio ou gelado. Ou seja, ele seria um Ikakumon mais frio ainda. Mas, com certeza, o nome Blizzardmon fica muito melhor pra ele, pelo menos na minha opinião. E quando a gente vai pra descrição dele, mais uma vez é citado que ele tem parte do espírito dos Dez Guerreiros, então ele representa o gelo, né? Muito poderoso, com certeza. E daí é citado um pouco da personalidade dele, onde ele já é bem diferente do Tiakimon. Ele gosta de se mostrar, falar que ele é o mais forte. Então, digamos que ele gosta de ficar mostrando os músculos, mostrando os machados dele pra todo mundo, né? Como se ele fosse o melhor, um grande guerreiro com muita experiência. Mas, ao mesmo tempo, ele é bem humorado, digamos assim. Ele faz brincadeiras em batalha e ele gosta de se divertir, quase como um viking que tá indo pra morte, digamos assim. E ele se diverte bastante com isso. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um lado muito sério. Onde, por exemplo, às vezes, ele se ajoelha no meio do campo de batalha e faz orações pros deuses da neve. E daí, quando ele tá em treinamentos e batalhas muito sérias, ele começa a observar o adversário e observar o terreno, pra que ele consiga mais vantagens pra ele. Então, bem interessante aí. Ele é muito bom em batalha. O próprio Tiakimon já era também, né? E, obviamente, quando ele tá lutando, ele tem alguns equipamentos diferentes, principalmente os dois machados de batalha enorme que ele leva com ele. Então, por exemplo, ele joga esses machados que vão voando como bumerangues na direção dos inimigos. E ele também tem esses cabelos enormes em tranças brancos, assim, que fica atrás da cabeça dele. E esses cabelos são especiais porque, por algum motivo, eles conseguem ficar muito maiores. Eles ficam muito longos, assim. E na ponta deles, eles têm quase como pontas de lança. Então, ele ataca com isso também muitas vezes, com ataques muito poderosos. E ele provavelmente controla gelo e frio também muitas vezes, que faz parte dos poderes de Digimons como esse, que vem de um dos 10 guerreiros. Mas, então, galera, esse foi o Blizzardmon. E agora a gente vai pro segundo de nível perfeito. Que é um Daipemon, que já tá aparecendo pra vocês aí. E muitas pessoas conectam esse Digimon com as linhas evolutivas do Penmon, né? Do Penguinmon. Afinal de contas, ele é um pinguim gigante. Mas, não, galera, originalmente ele é uma evolução dupla. Inclusive, ele é uma fusão entre o Chuckmon e o Blizzardmon, que a gente já viu nessa linha evolutiva. Que resulta em um pinguim gigante que tem dois picolés gigantescos, que ele usa como se fossem dois porretes enormes ou duas espadas enormes, né? Então, de certa forma, bem engraçado, inclusive, né? Então, vamos pra mais da aparência dele. Além dele ser um pinguim enorme com dois picolés enormes, ele tem na cabeça dele o que parece uma espécie de manivela, né? Aquilo ali faz parte de uma máquina de gelo, né? Que, basicamente, o corpo dele funciona como uma. Então, se você girar aquilo ali, ele solta gelo pelo bico dele. Bem interessante, né? Bem curioso e bem engraçado também pra um Digimon. Faz até sentido de tantas coisas estranhas que a gente tem por aí. O nome dele, Daipemon, significa monstro grande rei dos pinguins, ou algo do tipo que faz sentido sendo ele um pinguim gigantesco, né? Mas, se a gente olhar pro corpo dele, ele sendo uma evolução dupla, a fusão do Tiakimon com o Blizzardmon. Lembrem-se que o Blizzardmon tinha machados de batalha, enquanto o Tiakimon era um Digimon com gelo, que mais brincava com gelo e bolas de neve, ele virou um grande guerreiro gigantesco, que tem, de certa forma, dois machados de batalha, mas eles não são exatamente machados de batalha agora. Eles são picolés gigantes, que ele vai usar, de certa forma, da mesma maneira. Ele ainda consegue brincar com gelo, inclusive com a manivela de máquina de gelo que ele tem na cabeça dele. Então, é meio que uma mistura das duas coisas. Mas, muito importante, a gente viu que tinha o Blue Comon no começo dessa linha evolutiva, que é um dragãozinho de gelo. E ele se transformando num ursinho não faz tanto sentido nesse caso. Porém, se vocês prestarem atenção, todas as formas dessa linha evolutiva são animais diferentes. E isso não é tão estranho em Digimon, então eu acho que o Blue Comon fica, sim, muito bom nessa linha evolutiva e muito coerente também. Mas, indo pra descrição dele agora, mais uma vez é citado que ele é parente dos Dez Guerreiros e tem poderes de gelo, representa o gelo extremamente poderoso. Com certeza ele vai ser um pouco mais forte que o Blizzardmon também, mesmo ainda ficando aqui no nível perfeito. Mas, continuando, galera, ele não tem muitos detalhes. O principal que é citado aqui é que ele não consegue voar, mesmo sendo um pássaro, no caso um pinguim. Então, ele fica batendo os picolés dele e, muitas vezes, ele consegue voar um pouquinho. Ele é extremamente pesado, né? Além disso, é dito que ele usa esses picolés pra estar batendo, mas se eles derreterem ou quebrarem, ele consegue criar picolés novos pra que ele esteja usando com o próprio gelo que ele produz. Ele é uma máquina de gelo, basicamente, Digimon. E daí é dito que cada um dos picolés dele tem gosto diferente, né? Um deles é de morango, o outro azul, eles não dizem muito bem que gosto tem, mas é chamado de Blue Hawái e que, mesmo que eles tenham gosto diferente, isso não faz diferença nenhuma pro poder que eles dois têm. É só dois picolés enormes. É, basicamente, essa explicação que eles dão, né? Mas, ele continua sendo um Digimon extremamente poderoso, mesmo assim, o que é bem interessante, de certa forma. Então, galera, esse foi o Daipenmon e o rei dos pinguins Digimon que acaba ficando nessa linha evolutiva de alguma forma. E agora, a gente vai pra quando todos esses Digimons aí finalmente chegam no nível supremo, digamos assim. Chegando, então, ao Ancient Megatheriumon que vai ficar no nível mega dessa linha evolutiva. E ele merece estar aqui, afinal de contas, ele é um dos 10 guerreiros lendários, ele é um dos Digimons ancient, extremamente poderoso, gigantesco, que viveu, principalmente, no grande passado, na gênesis do mundo digital. Então, um dos Digimons mais fortes que tem por aí, com certeza. E todos os Digimons dessa linha evolutiva eram descendentes desse Digimon lá do passado. Eles alcançarem esse Digimon na linha evolutiva deles faz todo sentido, apesar dele parecer com criaturas completamente diferentes também, né? Indo, então, pra aparência dele e pro nome dele. Ele parece um bode enorme, com muito pelo, muitas patas, se vocês prestarem atenção. Ele tem várias patas, assim. E ele é enorme, com certeza. E nas costas dele, se vocês prestarem atenção, tem uma corcova bem grande, que na frente tem um vidrinho e tem canhões ao lado. Então, ele meio que funciona como um veículo. Eu diria que um Digi Escolhido ou outros Digimons conseguiriam viajar dentro dele. Ele sendo um Digimon muito grande, com certeza, ele meio que funcionaria como uma máquina de batalha, um tanque de guerra antigo biológico, digamos assim, pro frio, né? Bem interessante. Essa é uma parte desse Digimon que muitas pessoas não enxergam, que ele tem tudo isso nas costas dele, né? Mas, super legal aí. Indo pra descrição dele e pro nome dele também. Megaterion, galera, era uma espécie de preguiça antiga, que existiu mesmo no nosso mundo, na vida real. Era uma preguiça gigantesca, que mais lembrava um urso gigante do que uma preguiça. Ele ganha esse nome. Mesmo assim, ele não parece quase nada com essa criatura. Ele parece mais um bode enorme, né? Mas como a gente já tá com uma bagunça muito grande de criaturas e animais diferentes nessa linha evolutiva, eu não acho que faça muita diferença. Ele representa uma criatura super antiga e super poderosa também, né? Na descrição dele, então, é dito que ele é um dos próprios 10 guerreiros, extremamente poderoso. Ele é aquele que representa o frio. Todos os Digimons que têm habilidades de gelo e até de água que vieram depois têm um pouco dele até hoje em habilidades e poderes e tudo mais. Ele é gigantesco, muito grande, extremamente poderoso. E as habilidades de frio e gelo dele são absolutas. Inclusive, ele cria o absoluto, né? O zero absoluto. E é dito que ele suspende todos os movimentos de tudo em volta dele quando ele usa essa habilidade. Ao ponto de que os movimentos atômicos de tudo, não de apenas seres vivos, de qualquer coisa, são suspensos na hora. Ele para, né? Tudo. E daí, como ele é basicamente um bode gigante, ele começa a correr na direção de seja lá o que for que tiver na frente dele e vai atravessando com tudo, usando seus chifres enormes e extremamente poderosos. É dito até que ele tem força suficiente para quebrar completamente e mandar longe, mesmo se forem icebergs gigantescos, montanhas de gelo, né? Combina com um Digimon como esse que representa esse tipo de coisa. Mas, então, galera, esse foi o Ancient Megateriumon. E, como nível Mega, ele tem poder suficiente para isso. Até se ele for comparado com os outros Digimons que a gente viu nessa linha evolutiva, né? Bem legal. E agora a gente vai para o nível acima do Mega. Acho que todos vocês já sabem quem é. E é o Susanomon, mais uma vez, fusão dos Dez Guerreiros Lendários, poderoso pra caramba, um dos Digimons mais fortes que existem. Ele tem que estar nessa linha evolutiva. Se o Chakimon vai estar aqui, se o Ancient Megateriumon vai estar aqui, com certeza o Susanomon vai aparecer. E é isso daí, galera. Mais uma vez, o Susanomon, vocês sabem do que ele é capaz. Eu já descrevi ele um monte de vezes. Ele só vai ficar aqui e, através dele, essa linha evolutiva termina. Então, Digi Escolhidos, esse foi o Evolução Correta pro Chakimon. E eu gostei muito de como essa linha evolutiva ficou quando eu coloquei as três primeiras formas até o Blue Comon. Eu acho que ficou muito coerente. Mesmo que ele seja um dragãozinho de gelo, o Blue Comon combina muito em descrição e tudo mais, em poderes, habilidades, fraquezas. E dá pra vocês perceberem que todos os Digimons dessa linha evolutiva são baseados em criaturas completamente diferentes. Eu não acho que um dragãozinho de gelo faria muita diferença, né? A não ser que no futuro eles criem um Digimon que seja mesmo uma forma anterior pro Chakimon. Até lá, eu acho que o Blue Comon fica muito, muito bem nessa linha evolutiva. Mas eu quero saber o que vocês acharam dela. Por favor, deixa aí nos comentários. Todos os seus comentários são sempre muito importantes. E também, como eu sempre peço, se possível, deixa um like e se inscreve no canal. Liga o sininho. Se torne membro do canal se você quiser. Deixa um abraço muito carinhoso pra todos vocês. Muito obrigado a todo mundo que assistiu mais esse vídeo até aqui. Aguardo todos vocês pros próximos vídeos. E espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso. Então fui, galera. Até a próxima. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho